E aí galera, bora jogar um Fortnite no Esquibox. Esse videogame é muito monstro. Eu estou procurando armas o meu amigo está quebrando um gomo de parede. Quanto quebra 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 essa parede. KKKKK. Puta que pariu. Eu pensei que ia jogar um Fortnite, valeu XBOX. Fanboy se gostou gostou ou se não gostou. Gostou que se dane? Senta aqui no mocotó do Dal. Senta aqui ó. Faz aqui um boquete aqui ó. Faz um boquetinho. Chupa bem. Chupa. Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpe. Mas isso significa que o XBOX está uma porcaria. Continuinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma